Da Alessandro Faz o lançamento pro Fred Condição legal, consegue o domínio Fred bateu pro gol GOOOOOOOL É do Inter Fred Fred empata o jogo aqui em Salvador Fred 2 para o Vitória 2 para o Internacional Lançamento pra Fred O Wilson fica um pouco indeciso Fred consegue um ótimo domínio E tira na saída do goleiro Ele toca com a perna direita Ajeita de leve Finaliza com a esquerda Fred empata o jogo O Internacional marca o segundo Roger Flores